E aí gurizada ó, essa isquinha aqui ó, é a INA 70, eu já falei em outro vídeo para vocês, foi a isca que eu mais peguei traíra na minha vida. Hoje fez sucesso pra caramba no BES também, e dá uma olhada como ela é provocante, olha como é que ela vem na água. Olha lá, extremamente provocante cara. Peguei uns quantos BES com ela hoje já. Hoho! Com aquele bonitinho. Top hein. Que é um daqui tem aí, tem uns quantos aí. Quantos arremessos fez? Um. Um arremesso, um peço. No segundo já pegou. Mas bah. Top. É ali pega, vou tentar ver. É gurizada, na parte da tarde aqui, nós retornamos pra esse açude maior aqui, onde eu peguei o grande de manhã. Mas tá muito pouca ação, o peixe que tá entrando é pequeno também. Nós estamos pensando agora em retornar pra aquele que estávamos tendo mais ação, mesmo que os BES sejam menores, mas pelo menos a gente tem um pouco mais de ação. E daqui a pouco, onde tem bastante pequeno, também pode ter grande, né? Com certeza tem grande também. O local é bem preservado. Temos que procurar aí a melhor forma. Aqui realmente tá bem parado. Em seguida, a gente vai voltar pro outro ponto lá. Ó, tartaruga, ó. Ah, peguei uma tartaruga, mas não. Eu peguei uma tartaruga de disco artificial. Eu peguei... Ah, escapou. Mas que sorte, cara. Meu Deus do céu, eu já pego uma tartaruga, cara. Minha sorte tá mudando. Ah, épaul. Ah, épaul. Veio mais sujeira que peixe aqui O peixe Alface Gurizado assim Eu não aconselho Tirar Garateia de peixe assim com a mão Não deveria Estar fazendo isso Olha Isso aqui É um berço de black bass É muito black bass Todos pequenos Vai para a vida Saiu fora d'água Vai bichinho E vê aí gurizada Mais um black bass Mais um bezinho Cara Impressionante A quantidade de black bass Filhote que tem aqui Nesse açude É uma coisa Impressionante Nesse porte A gente já pegou quase 20 Agora Só nas últimas duas horas Ui esse é bom hein Esse é bom Um bezinho Dublezinho Uhum Peraí Mostra para nós hein Dublê Pegou umas quantas horas Aham Dublê Banha ele de ladinho Aí Aí É para a vida Gurizada Fechou o tempo aqui agora De manhã estava um salzinho Estava bem mais propício Sem vento Agora vem um vento Está arriscando chover Aqui está bem feio o tempo Queria mostrar para vocês Rapidinho O sistema e as iscas Que a gente usou para pescar Que nós usamos para pescar Aqui hoje Engraçado que tem dois lagos aqui Mas Mesmo sendo a mesma espécie de peixe Cada lago O peixe se comportou De uma forma diferente Nesse aqui que nós estamos agora Nós tivemos mais ação de manhã E pescamos exclusivamente com plugs Com isca de subsuperfície e superfície Uma INA 70 Trabalhada bem lenta Para não submergir muito E uma isquinha também de 80 Com uma hélice Tivemos muita ação aqui Queria mostrar para vocês aqui Os sistemas que nós usamos hoje Aqui ó gurizada INA 70 Talvez é esse que eu mais peguei traíra Na minha vida Agora que hoje foi muito bem sucedida No Bess Aqui nós temos um spinnerbait Que também é uma boa isca Hoje a gente acabou não usando muito Mas é muito boa O lago aqui Ele tem bastante estrutura Submersa Então fica difícil usar um spinner Ou iscas mais de fundo aqui Que não seja antirrosco Fica muito difícil E aqui um sisteminha Com anzol lastreado E aquele spinnerzinho Embaixo do anzol Com essa isca soft aqui Aqui no caso Uma isca da Monster Essa cor aqui Foi a isca que a gente pegou Maior hoje Com essa cor aqui Exatamente esse sistema aqui Essa isca Ela vem mais pelo fundo Esse spinner Faz também um brilho Gira bastante Chama bastante atenção Acaba sendo uma isca Muito atrativa Só que é uma isca grande Para o peixe pegar Essa daqui Realmente tem que ser um peixe Um pouco maior Agora nós voltamos Aqui para o ponto Que a gente foi bem sucedido De manhã E vamos continuar a pescaria Perseguiu a isca Até aqui adiante Joga lá Joga a hélice lá Joga a hélice lá Cara eu tinha pego A tartaruga aquela hora Mais um bezinho É muito peixe Cara Olha o tamanho da boquinha O que é isso aí É um beço É beço Mas com essa boquinha É Ah não Ela arvou Aí Veio Veio mais um Pequenininho Pezinho pequeno Aí Esse lugar aqui Tem muito beço Muito beço Bem pequenininho Olha o tamanho do bicho Do tamanho da minha isca Quase Olha isso Olha o abuso Olha o abuso Desse peixe Quase o tamanho da minha isca Quase o tamanho da minha isca 70% E aí E aí E aí E aí E aí Olha, bem pequenininho cara, bem pequenininho É que o cara dá um descansinho para o lugar e eles voltam Ah, tá de morro Ah, ele foi bem pequeno né, ele pegou nem esses bobos Ah, pegou pelo beicinho, beicinho mesmo cara Ah, esse aqui quase que escapou Olha aí, um bocudinho Bocudinho Vai para a vida, bocudinho Não, aqui é assim ó, aqui ó Só aqui assim ó, nesse sentido assim ó Olha lá ó Escuta a voz da experiência cara Eles estão ali, pegavam coisas Oh, esse é bom hein cara Ah, que veio um cisco junto Vai, caiu, o que caiu já pegou Escutou o pai né Tá louco né hein cara Tem que saber assim ó, que o conhecimento da pescaria é uma coisa ancestral Perdi de novo cara Aí, peguei Ele voltou e pegou cara Ele voltou e pegou cara Viu? Ele tá mais parecido que pra mim É, tu ainda falou Aqui tem um capim ali embaixo sabe Bem pequenininho também ó Capim tá aí embaixo aí Para bicho Oh Vai, esse aqui não escapava nunca cara Deu no queixo dele Ah, tá perigoso esses raios aí cara Vai, apertou a chuvinha de novo O que? Ela tá mais, mais, mais Aqui, mais Mais forte e assim mais Despedida Vamos lá meu Vamos lá Vamos largar Burizada Finalizando aqui A chuva botou nós pra correr Na verdade aqui Bem na hora boa né Agora que recém ia ser 4 horas da tarde 4 e meia Chuva acabou atrapalhando bastante Começou a chover forte Muito raio Tava um vento forte também Mas a pescaria foi bem satisfatória Agradecer a presença do meu parceiro aqui ó Parceiro de sempre Muita pescaria pra nós E vamos lá Gurizada Lembrando aí Deixa o teu like Contribui aí Pra gente poder prosseguir com o canal Trazer mais informação E poder tá mostrando nossas pescarias Pra vocês aí Valeu? Se tiver alguma dúvida Se tiver algum comentário sobre a pescaria Alguma sugestão Pode deixar o comentário aí Que a gente responde Valeu? Um abraço Gurizada Boas pescarias Até mais